Boa tarde. Próximo item é o de número 5. Processo 48.500.588.2018.24. Trata-se do estabelecimento das tarifas de uso do sistema de distribuição AtuGG, que são referentes às centrageradoras, conectadas nos níveis de tensão de 88 e 138 KV para o ciclo 2018-2019. Relator, diretor André Pepton da Nóbrega. Uma resolução normativa 349 de 2009 estabelece os critérios para o cálculo locacional das tarifas de uso do sistema de distribuição AtuGG, aplicáveis às centrageradoras conectadas em níveis de tensão 88 KV e 38 KV. De forma da publicidade à base de dados que seria utilizada no cálculo AtuGG, objetivando realizar eventuais aprimoramentos, a superintendência de gestão tarifário instaurou a... Consulta Pública nº 5, 2018, por intermédio de intercâmbio documental entre 20 de abril e 20 de maio de 2018. Juntamente com a base de dados, foi disponibilizado na consulta pública o aplicativo Nodal, permitindo aos agentes interessados realizar as simulações necessárias. Na décima sessão de sorteio público, que foi realizada em 2018, no dia 12 de março, o processo foi distribuído para essa relatoria. A SGT, mediante a nota técnica 147, de 22 de junho de 2018, apresentou o detalhamento dos procedimentos empregados na elaboração da base de dados e recomendou a emissão da resolução homologatória para fixar as TuzG de referência para o ciclo 18-19. É o relatório. A procuradoria já se manifestou, vamos à fundamentação. Então, a SGT, por meio da nota técnica... Então, a SGT, por meio da nota técnica 147, de 2018, informou que a consulta pública 5, 2018, foram recebidas 10 contribuições, a maioria com o intuito de corrigir informação da base de dados. E para o cálculo da TuzG deste ciclo tarifário, a SGT informou que utilizou a versão 5.3 do aplicativo Nodal. Os critérios para a definição da rede unificada estão definidos na resolução normativa 349-2009 e, no atual ciclo 18-19, constam da base de dados 39 redes unificadas. consideram-se na representação das centrais geradoras, todas aqui estão em operação, no momento de definição da base de dados, no caso deste ciclo, junho de 2018. Além das centrais geradoras em operação, são representadas as que celebraram CUJI e têm previsão contratual de entrada em operação até 30 de junho de 2019. Ademais, independente da celebração ou não do CUJI, das centrais geradoras que se sagraram vencedoras no leilão de energia nova e têm previsão de entrega do produto no decorrer do ciclo, também são representadas. E o quadro 1 resume os critérios de representação das centrais geradoras da base de dados da TuzG. Então, com CUJI e sem CUJI. E a SGT esclareceu que os critérios foram definidos, em atenção ao que está disposto no artigo 10 da resolução normativa 506 de 2012, que a celebração dos contratos de uso e conexão é condição necessária para o início da relação comercial entre acessante e acessada, e, ademais, considerando o tempo de maturidade para a implantação de uma central geradora, entende-se razoável a previsibilidade de entrada em operação da central geradora, o que se fundamenta na assinatura dos contratos. E neles devem ser estabelecidos a data de entrada em operação e o montante de uso a ser contratado. A superintendência indicou que o critério utilizado para a representação do montante de uso e ser distribuição das centrais geradoras foi o valor contratado para junho de 2019. Informou que para as centrais geradoras em operação em junho de 2009, sem CUJI e D celebrado, representou-se o valor do murcho constante do CUJI celebrado anteriormente à resolução 349-2009. E para as centrais geradoras em operação após junho de 2009, sem CUJI e D celebrado, representou-se o valor da potência instalada constante do contrato de concessão ou do ato de autorizativo, ou seja, a potência constante do instrumento de outorga. A unidade organizacional destacou ainda que, para o ciclo 18-19, foram representados na base de dados atuais de 443 centrais geradoras, sendo 18 novas. Em cumprimento ao artigo 9 da resolução 349, a superintendência calculou o novo ator de G de referência para o ciclo 18-19 para as centrais geradoras que atendam a pelo menos um dos seguintes critérios. Central geradora em operação, mas sem tarifa de referência nominal. Central geradora com data de entrada em operação, conforme o CUJI, entre 1º de julho de 2018 e 30 de junho de 2019. Central geradora conectada em distribuidora que passará por revisão tarifária periódica entre 1º de julho de 2018 e 30 de junho de 2019. Ou central geradora que teve o MUJI alterado em relação à base do ciclo 17-18. A alteração deve constar do CUJI ou do aditivo. E a tabela 2 apresenta o quantitativo de centrais geradoras por critério de classificação. Logo para o ciclo 18-19 serão definidas tarifas de referência para 31 centrais geradoras. Então, nós temos a classificação de existente, leilão, novas de leilão, com revisão tarifária, com alteração de MURG, com alteração de data. E verifica-se que nos termos do artigo 4º, da resolução normativa 349, de 2009, a receita de referência de cada rede unificada deve se resumir à soma das receitas apuradas para cada parcela de rede de propriedades distribuidoras e transmissoras. A SGT apontou que, para as demais instalações de transmissão e transformadores da rede básica com tensão secundária de 88KV ou 138KV, transformadores de fronteira, a receita de referência foi firmada segundo os critérios de composição da receita anual permitida dessas instalações. Os valores das receitas de referência das distribuidoras são baseados nos custos padronizados dos ativos modelados na base de cálculo, atualizados a preço de junho de 2016 pelo Banco de Preços de Referência da ANEL, aprovado pela resolução homologatória 758, de 2009. E sobre a vigência e aplicação, nós temos que as novas TURs de G calculadas são consideradas de referência e servirão de base para calcular as TURs de G de aplicação nos processos de revisão ou reajuste tarifário das distribuidoras acessadas pelas centrais geradoras nos termos do artigo 10 e 21 da resolução normativa 349, de 2009. E não deverão, portanto, ser aplicadas de imediato. A aplicação das tarifas deverá obedecer as condições dispostas na resolução 349, de 2009, em especial as disposições sobre o limitador tarifário. E a SGT esclareceu que o limitador tarifário para cada uma das redes identificadas será definido pelo valor igual ou maior TUSD do segmento de geração nas barras de fronteiras da RU com a rede básica. E o limitador deverá ser considerado nos processos de reajuste ou revisão tarifária das distribuidoras durante o ciclo 18-19. E, conselhante à regulação, o sinal locacional é recalculado a cada revisão tarifária, conferindo estabilidade durante o ciclo tarifário de cada distribuidora, 4 a 5 anos, período em que a tarifa sofrerá reajuste baseados na variação do GPM e do fator X da distribuidora. Dessa maneira, o recalculo das tarifas de referência, a variação percebida pela central geradora poderá ser negativa ou positiva, de acordo com a variação do sinal locacional que recebe influência da configuração da RU, da entrada de novos ativos, da variação da receita de referência da RU, da alteração da carga conforme o multe contratado pela distribuidora e pela entrada de novas central geradoras. Deve-se ainda considerar a possibilidade de entrada em operação de novas central geradoras entre 1º de julho de 2018 e 30 de junho de 2019, que não constam atualmente da base de dados utilizada para o ciclo 18 e 19. Para tais usinas, até que se tenha a tarifa locacional específica da central geradora, adotar-se-á provisoriamente uma tarifa por distribuidora apurada com base na média aritmética da TUR de G e das central geradoras conectadas à distribuidora, consideradas todas como nova, ou seja, sem um mecanismo de estabilização que alcança as central geradoras existentes. Essa mesma tarifa média deverá ser adotada no faturamento do encargo de uso do sistema de distribuição dos acessos em caráter temporário, em níveis de tensão de 88 KV ou 138 KV, conforme o critério estabelecido na Resolução Normativa 506 de 2012. Sobre o envio de cópia do CURG pelas distribuidoras, nós temos que o artigo 16 da Resolução Normativa 349 de 2009 determina que as distribuidoras devem enviar cópia dos CURG e dos aditivos celebrados com centrais geradoras. E para melhorar os processos de recebimento e controle das informações de contratos, Sanel desenvolveu o sistema de gerenciamento de CURG. Mais uma siglinha para o nosso vocabulário, SGC. E na consulta pública 5 de 2018 foi disponibilizado relatório com as inovações cadastradas no SGC, que é o sistema de gerenciamento de CURG, de modo a finalizar a conferência dos dados cadastrados no sistema. Concluída a etapa de verificação, a partir desse momento, as distribuidoras devem utilizar o SGC para atender ao comando do artigo 16 da Resolução Normativa 349 de 2009, não sendo mais necessário o envio de cópia do CURG e dos ativos por correspondência. Bom, com foco nessa análise, considerando que consta do processo 48500-000-588-2018-24, voto pela emissão de resolução homologatória, minuta anexa, a fim de estabelecer os valores das tarifas de uso do sistema de distribuição, TURG, de referência aplicável a centrar geradoras conectadas no nível de extensão 88KV e 138KV, pertencentes ao sistema interligado nacional, relativas ao ciclo tarifário compreendido entre 1 de julho de 2018 e 30 de junho de 2019, é o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria, então, decidiu por estabelecer os valores das tarifas de uso do sistema de distribuição, TURG, de referência aplicáveis às centrais geradoras conectadas nos níveis de tensão de 88KV ou 138KV, pertencentes ao sistema interligado nacional, relativos ao ciclo tarifário compreendido entre 1º de julho de 2018 e 30 de junho de 2019. Próximo item. Próximo item. Vamos lá.